A leveza que a primavera traz está também na mesa dos brasileiros. Nesta estação do ano em que as temperaturas começam a subir, as refeições mais leves são as grandes protagonistas da gastronomia. Entre os destaques dos menus, hortaliças, frutas e até flores. Nós temos as flores, né, que é a buguevilha, a astromélia, a orquídea, que floresce na primavera. Temos na gastronomia que as frutas, que são o melão, a melancia, fica tudo mais adocicada. A melancia, o melão, a uva, fica tudo adocicado. Já a buticaba só dá na primavera. As folhas, muito saborosa fica o agrião, o alface americano, o alface crespo, a rúcula, também o nabo. O chefe de cozinha, Luiz Fernando, explica que a primavera e o verão são os melhores momentos para quem procura dietas refrescantes e pouco calóricas. Toda fruta que tem água, quando tem líquido, né, que é melancia, melão, jabuticaba. Luiz Fernando traz uma receita muito procurada pelos clientes nesta época do ano, a salada primavera. Hoje eu vou passar para vocês como é que preparam a salada primavera, né, porque a gente está na primavera e eu faço muita salada primavera nos casamentos, de entrada, de recepção. A gente vai usar frutas, folhas e legumes. Então, na salada primavera, eu vou colocar 300 gramas de cenoura cortada à jardineira, 250 gramas de abacaxi cortado à julienne, 250 gramas de melão cortado à julienne, vou colocar uva cortada à julienne, 250 gramas, mais uma salada de fruta agregada com folhas, né, no caso, um alface crespo e um agrião. Vou colocar também aqui, ó, 200 gramas de milho verde. Esse tempero dessa salada, a gente prepara, é, eu preparei o molho à campanha. Molho à campanha, muita gente não conhece molho à campanha. Molho à campanha nada mais é que uma vinagrete, só que ela é temperada com laranja e limão siciliano, que está na época que só dá na primavera também. Agora eu vou saltear, misturar todos esses ingredientes para pegar o tempero. Vou agregar nessa salada, tá vendo, tá tudo colorido. Na primavera, a gente tem que colorir. Vou colocar o agrião aqui, vou misturar ele. Para ele pegar um tempero das frutas. Vai ficar tipo uma floresta. E a alface, eu vou decorar o prato, não esquecendo de higienizar todo o alimento. Tanto faz as frutas com casca, como faz os legumes. É bom colocar na difusão um litro de água, umas duas colheres de vinagre, deixar uma hora, 20 minutos mais ou menos, depois lavar em água corrente, depois passar outra água, para ver que não tem resíduo nenhum. Eu vou colocar o kiwi por cima. Para quem está fazendo dieta, é a melhor alimentação. Eu vou, eu preparei também, eu fiz uma redução de manga, para ela dar um charme na salada. Essa redução é feita com manga e mel só. Mais nada. O caldo que agrega aí, é todo da manga. Fica uma salada bem brasileira, bem saborosa. Para acompanhar a salada, para não ter uma massa, eu fiz um filé mignon suíno. e eu fiz um filé mignon. Música 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 Legenda Adriana Zanotto